Música Sei que vou morrer, não sei o dia Levarei saudades da Maria Sei que vou morrer, não sei a hora Levarei saudades da Aurora Eu quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Mas o meu nome, ninguém vai jogar na lama Diz o dito popular, morre o homem e fica a fama Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Eu quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Eu quero morrer, não sei a hora Eu quero morrer Obrigado.